Malandro Eu sei que você nem se liga no fato De ser capoeira, moleque, mulato Perdido no mundo, morrendo de amor Malandro Tô chegando Sou eu que te falo em nome daquela Porta-voz da favela E na passarela é porta estandarte E lá na favela tem nome de flor Malandro Só peço o favor que tu tenhas cuidado As coisas não andam tão bem pro seu lado Assim você mata a Rosinha Rapping Hood 5 da manhã tudo começa, é um novo dia Deus que ilumine a periferia A gente saindo pro trabalho, nóia indo dormir Noite e dia, contraste, se liga aí A garotada acordando pra ir pra escola E vai saindo pra treinar o mano que joga bola Percebo que a preta velha vai fazer café E hoje ela canta Gil, anda com fé E é na fé que eu vou, é hora de levantar Mais uma jornada, vai nego trabalhar Correr atrás do prejuízo pra sobreviver Nessa guerra que o pobre já perdeu Eu vou até a padaria buscar pão e leite Fico sabendo que a noite morreu um caguete Episódio ruim é, infelizmente Mas quem mandou caguetar, problema dele Na banca de jornal vejo as novas do dia O dólar que subiu, o pai que matou a filha No boteco a conversa sobre futebol E a eterna briga se foi pênalti ou não Pensou num número pra apostar no jogo do bicho Quem sabe levo uma sorte e levanto um níquel Fico sabendo que a polícia já tá pela área Coletando informações sobre a... So a little tidbit about this song I don't know what's going on I'm sorry I heard this song when I was a little girl And I didn't know much about it I didn't know the history about it But I knew I loved it Abregado 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 Kaynou Deepa Moea Goes walking And when she passes Each one she passes goes euch But when she walked She walked Some man I swing so cool And say So gently That when she passes Each one she passes goes euch euch Música O meu peito perdeu, que uma arte é uma goza, comparado ao branco meio, certo, quando o nosso amor desperta. O meu peito perdeu, que uma arte é uma goza, comparado ao branco meio, certo, quando o nosso amor desperta. O meu peito perdeu, que uma arte é uma goza, comparado ao branco meio, certo, quando o nosso amor desperta. Que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não me impede que eu me pinta. A vida é bonita, é bonita, é bonita e é bonita a vida. Ela é a partida de um coração, ela é uma doce ilusão. A vida, ela é maravilha ou é sofrimento, ela é alegria ou lamento, que é o que é, meu irmão. Há quem diga que a vida da gente é um nada no mundo, é uma gota, um tempo que nem dá no segundo. Há quem diga que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é inverta, é sofrer. Eu só sei que confio na moça e na moça, eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida, como der ou puder ou quiser, sempre desejada. Por mais que esteja errada, ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a pergunta roda, e a cabeça agita, eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Tantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. A música, ela me transmite hoje sensações como eu nunca senti antes. Ela me libera de mim mesma, ela me separa de mim mesma, como se eu me olhasse. Como se eu me percebesse de muito longe. Ao mesmo tempo, ela me fortalece. E sempre após uma noite musical, a minha manhã transborda de ideias e pensamentos corajosos. É como se eu estivesse mergulhada em um alimento mais natural. A vida sem a música é simplesmente um erro, uma tarefa cansativa, um exíguo.